Olha só a situação do veículo. O passageiro foi arremessado e caiu exatamente nesse ponto aqui no canteiro central. A mulher que dirigia esse outro veículo não ficou ferida. Já o motorista do cadete se evadiu do local. A movimentação no presídio Alcaçuz começou por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira. O momento era de muita tensão. Com a demora nas negociações, equipes do BP Choque foram acionadas. Por volta das 3 horas da tarde, os agentes penitenciários conseguiram controlar o pavilhão 4. Depois de 10 horas de negociações, o tumulto foi controlado. De acordo com a diretora do presídio de Noracimas, os detentos prometeram acabar com o movimento. Ela disse ainda que o pavilhão 4 foi o mais prejudicado com a manifestação. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Começando mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o estado. Hoje, quarta-feira, no quinta, 12 de março de 2015. A gente começa o programa trazendo a matéria triste. Um acidente trágico nas primeiras horas da matéria de hoje. Na verdade, foi 10 horas da noite. Uma jovem de 21 anos acabou morrendo na hora. O carro que ela dirigiu ficou destruído. O vídeo postado por ela antes do acidente mostra a jovem alegre, se divertindo em um bar com as amigas. No ar, um acidente grave e uma jovem de 21 anos que morreu na hora. A estudante de direito, Nasla Napi Chácara. Segundo o comando de policiamento do rodoviário estadual, o acidente aconteceu entre 10 e 11 horas da noite de ontem, aqui no prolongamento da Prudente. A informação também da polícia de que o veículo teria capotado e não colidido diretamente com o posto. A colisão teria sido logo depois do capotamento. Com a pancada lá em cima, a gente consegue perceber que as lâmpadas, elas também caíram. O poste ficou inclinado e chegou a atingir ali o fio. Pedaços do veículo ficaram por toda a parte no canteiro central do prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada no veículo. Em cima do banco, alguns adereços coloridos. Bem próximo dali, pedaços das lâmpadas que estavam no poste ficaram no chão e nos galhos de um cajueiro. Nasla Napi tinha trancado a matrícula no curso de direito, era separada, não deixou filhos e ontem à tarde fez as unhas. A suspeita, segundo a companhia de polícia rodoviária estadual, que ela teria participado de um racha, perdeu o controle do carro, um clio e capotou. No local não havia nenhuma informação oficial de que ela estava acompanhada no momento do acidente. Nasla era filha única. Olha, e nesse acidente da Nájila Chakra, falou do vídeo que foi postado por ela na internet, pouco antes dela morrer, pouco antes do acidente, e a gente vê a menina se divertindo com algumas amigas, em um bar, cantando até uma música do Reginaldo Rossi, a Nájila. Quer colocar esse vídeo agora? Pode colocar. Coloca o vídeo agora. Essa menina aí de azul, essa menina aí, isso aí foi ontem à noite, né? Claro que foi antes do acidente, Martins, mas que ela ia gravar depois de morta. Foi antes do acidente, ontem à noite, isso aí. Ela com as meninas, com as amigas, cantando e gravando, e ainda perguntava, né, em um dos vídeos, pode falar isso, e ela perguntava se, em uma conversa com as meninas, ela perguntava assim, a gente pode morrer bêba? É? Pode morrer bêba? É, ela 21 anos de idade, filha única, recém-separada, não tinha filhos. Fiquei imaginando agora os pais, como é que estão, né? Coloca, coloca então, coloca. Ela é de Campina Grande, né? Era de Campina Grande, cursava direito, e tinha trancado a matrícula, inclusive, né? Coloca, coloca no ar aí, olha aí, olha aí. Pode, Bruna, pode. Morra não, olha aí, olha. Ó, diabo é esse, menino, ó. Morra não, amiga, tem igual. Pera aí, esse, velho aí. Lipe, pode morrer bêba? Ela perguntava, né? Nájula Napi. Pode morrer bêba? Aí o cara começa a rir, é outro. Pode, Bruna, pode, Bruna. Morra não, ó. Isso era uma brincadeira. 23 horas e 30 minutos. O momento não foi ontem, não, né? Não, é uma conversa, não foi ontem. Até porque o acidente foi antes disso, né? O acidente foi antes de 11 horas. Isso aí é no WhatsApp, tá? Isso aí é no WhatsApp. Aí, pra você ter uma ideia aí. Olha, morra não, amiga, tem que aproveitar um pouquinho mais, viu? Olha aí, quer dizer, conversa de jovens. Até parece conversa de adolescente, né? Quando está assim na fase do primeiro namoro, né? Ali arrisca tudo a ficar mal do pai, da mãe, quer fugir, pensa logo em fugir com o namorado, não é isso? Né? Teve um casamento com o cara, um relacionamento conturbado pra caramba. Não sei dizer, precisar quanto tempo ela passou casada, mas acredito que tenha sido pouco tempo, pouco tempo, chegou a casar, separou recentemente. E aí a mágila, na pichácara, sofreu esse acidente ontem, vinha com uma amiga no banco traseiro, no banco traseiro do carro dela, tá em estado grave, é isso? Tá em estado grave, é amiga, vinha deitada no banco traseiro, e aí não adianta perguntar, vinha fazendo um rastro, vinha... Não, se sabe, não se sabe. Aí apenas a menina que vinha com ela pra dizer aí o que poderia ter acontecido. Sabe uma coisa? A velocidade era alta, pra dar uma descida, e ao mesmo tempo sobe na Prudente, prolongamento da Prudente de Moraes. E aí ela chegou a capotar o carro algumas vezes antes, de bater no posto. Veja só aí. Claro que o carro está aí com a cabine, com a capota cortada, não foi em decorrência do acidente. Também, claro, mas foi o corpo de bombeiros que usou aí o alicate desencarcerador pra que pudesse retirar o corpo da jovem Nájila na pichácara de 21 anos de idade, mas também da sua amiga que vinha no banco de trás, deitada no banco de trás. Pelo menos é o que se fala nisso. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações relacionadas a esse acidente. Pessoal de Mãe Luísa, nesse momento está fechando a João XXIII. Cadê o link? Está por lá, não? Então daqui a pouquinho o link já está lá. Já está lá. João XXIII, aquela mesma. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Coloca um pouquinho. Coloca um pouquinho. Coloca um pouquinho das imagens. Coloca as imagens aí. Olha aí. Olha aí. João XXIII, a das principais ruas de Mãe Luísa. Ah, galera. Os moradores estão fechando a rua. Daqui a pouquinho você vai saber por quê. Qual o motivo dessa reivindicação dos moradores. Tá bom? Daqui a pouquinho. Um outro acidente grave aconteceu na noite de ontem em Lagoa Nova. Deixou o saldo de uma pessoa morta. O cidadão de 64 anos de idade morreu na hora. Ele foi arremessado pela porta do carro, que também saiu fora do ar. O acidente ocorreu por volta das sete e meia da noite no cruzamento das avenidas São José com a Miguel Castro. De acordo com testemunhas, esse cadete cruzou o sinal vermelho e acabou colidindo com esse outro veículo. Olha, só pra você ter noção da gravidade do acidente, esse carro ficou totalmente danificado. Mais adiante, nós vamos mostrar pra você agora, esse cadete acabou colidindo com a base do semáforo. Olha só a situação do veículo. O passageiro foi arremessado e caiu exatamente nesse ponto aqui no canteiro central. Mais adiante, dá pra ver a porta do cadete. E bem ali, o semáforo que também quebrou e caiu nesse ponto que você está vendo agora. O passageiro que morreu no local é Armando Dias de Oliveira, de 64 anos, natural do município de Macaíba. Segundo testemunhas, uma equipe do SAMU ainda realizou os procedimentos de primeiros socorros. Mas o homem não resistiu aos ferimentos. A mulher que dirigia esse outro veículo não ficou ferida. Já o motorista do cadete se evadiu do local. Olha, acidentes como esse têm acontecido frequentemente. Ontem, não, antes de ontem à noite. Ontem à noite, ontem à noite, aconteceu por volta das 9 horas um acidente na rua dos Caicós, com Lima e Silva, na parede, literalmente falando, da panificadora da 7. É? Pães da... como é que é? Padaria panificadora da 7. É, Avenida 7, que é a rua dos Caicós, Lima e Silva. Um carro veio, um palio, bateu em um cara que ia passando a moto e arremessou o cara. Jogou contra o aparelho com a moto. Eu vi a moto hoje lá ainda, vi a foto. E o Reginaldo Nóbrega me mostrou, que é o proprietário da padaria, me chamou pra mostrar isso. E o carro subiu, como é que chama aquele negócio de trilhos, trilhos de trem? É trilhos que se colocam na ponta? O carro simplesmente derrubou e subiu os trilhos e bateu. Ele fez isso o carro, pegou na parede e ficou feito um V, tá? A parede não despiu, foi na quina. E o motoqueiro parece que quebrou as pernas. Tá lá uma moto tipo brosso e eu vi lá. Então, é ter o absoluto cuidado, o máximo possível, quando você está dirigindo, gente. Olha, preste atenção, principalmente quando não se tem semáforo. Existem lugares que tem que ter uma rotatória ou tem que ter semáforo. E essas rotatórias, tem uma também aqui na tal, não sei se convém a gente fazer o comentário. Ali na Irton Senna fizeram a rotatória. Tá com os 15 dias. Todo dia sobe um carro. Todo dia sobe um carro ali. Inclusive, antes de ontem, o carro subiu, bateu no muro. O que é que é? Carrilho, Heitor Carrilho ali. É uma clínica? Uma clínica Heitor Carrilho, o carro derrubou. Pelo menos oito carros já subiram aquela rotatória. Eu não sou perito em trânsito, mas eu acho aquela rotatória que poderia ser simplesmente o desenho no chão. Eu acho que evitaria. Que evitaria. Os carros estão passando, subindo direto. Estão passando, subindo. Mirela, Mirela já está lá em Mãe Luísa, na rua João XXIII. Moradores estão reivindicando o quê? Mirela Lopes, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos no meio da João XXIII. Olha só. A rua foi toda interditada por moradores aqui do bairro de Mãe Luísa. Apesar da chuva que a gente está vendo na capital aqui, está faltando água há sete dias. Há pelo menos sete dias falta água aqui no bairro de Mãe Luísa. Esse, portanto, seria o motivo do protesto. Nós estamos com os moradores aqui. Está tendo dificuldade aí na rotina da casa? Está aqui. Há sete dias a gente sem água. Comprando água para beber. Se você tiver, a gente vai comprar para tomar banho também. A gente pede água aqui. O rapaz não tem mais água. Todo mundo hoje ainda não botou comida no fogo. Tem dia um tanto e é sete dias. Não tem água, não tem nada. Ninguém toma mais uma banho. Pois é, Ciro, o pessoal fala que entrou, inclusive, em contato com responsáveis da Caerne. E a resposta é de que falta uma peça. Uma peça quebrou e a reposição só seria na segunda-feira. Durante esse período, os moradores estavam até pegando água com outros moradores aqui da rua, né? De uma parte em que a encanação é diferente ainda. Chegava água. Agora não tem mais água em canto nenhum. Agora encerrou, não tem mais água. E agora o que a gente vai fazer sem água? Sete dias sem água. O sofrimento está grande, viu? Tudo sujo, né? E as crianças carregando água, pessoas doentes e não tem água mais. Sete dias e a pessoa que estava nos fornecendo água, acabou, encerrou. E agora? E será outro morador aqui mesmo? Era, mas encerrou. Sete dias ele fornecendo água e não tem mais como. E a gente já entrou em contato, mandou aguardar. E nem carro-pipa sequer mandaram para a gente. O sofrimento está grande. É isso, viu, Ciro? O pessoal diz que não sai daqui enquanto esse problema não for resolvido. E a previsão da Caerno é que essa questão só seja resolvida na segunda-feira. Olha, obrigado, Mirela Lopes. Você, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Olha, Caerno, pelo amor de Jesus Cristo, o que é que está acontecendo? Que diabos de peça é essa que não se pode comprar ou que não existe aqui no Rio Grande do Norte? Está longe essa peça, é isso? Está longe essa peça? É isso que eu quero saber. É, vem de São Paulo, vem do Rio, vem de jumento, vem a cavalo, vem na tartaruga ou não se tem dinheiro para comprar? Isso eu não acredito. Dinheiro deve ter. Dinheiro deve ter. O que não pode é a gente, no tempo de chuva como está, alagando ruas e mais ruas. E o povo de Mãe Luísa, o povo sofrido de Mãe Luísa, principalmente na rua João XXIII, está faltando água. A gente com água pelo pescoço, com chuva, tigre siberiano. E Mãe Luísa faltando água. Aí, quanto é que custa um carro-pipa? Quanto é que custa um carro-pipa? Quanto é que custa um carro-pipa? Tem ideia? Hein? Quanto é que custa? Alguém tem ideia quanto é que custa um carro-pipa? Teria pelo menos mandar um em cinco, hein? Um em cinco carro-pipa. Quanto é que custa? Dependendo do valor aí, eu pago um. Eu pago um. Dependendo do valor, eu pago um carro-pipa. Eu mando um carro-pipa para aí. Se for muito caro, eu só mando um. Agora, é. Não, não. Não posso dizer que eu vou mandar cinco carro-pipa para pagar no meu bolso. Quem tem que fazer isso é o governo do Estado. Eu não posso fazer. Mas, pelo menos... Quanto é que custa um carro-pipa? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro no bolso. Veja aí. Tem que pelo menos um. Amenizar a situação desse povo. Amenizar. Já que não estão fazendo o que tem que ser feito. Nós vamos fazer aqui. Você quiser colaborar também, ligue para cá. Vamos colaborar. Você que tem carro-pipa, baixa o valor. Diga quanto é para a gente mandar para lá. A galera que quer ajudar. A galera que quer ajudar. O povo de Mãe Luísa. Quanto custa um carro-pipa? Vamos mandar. O povo quer ajudar. 40, 0, 9, 6, 6, 3, 8. Diz que você vai ajudar. Diz. Agora, não é só para ligar e dizer para ganhar nome aqui, não. É para mandar mesmo. Tem que os caras, quando a gente faz isso... Aí, mas, diga aí. Quem é a loja, fulano e tal. A gente divulga aqui. O cabra não dá nem to you. Só para sair o nome, viu? É. Só para querer aparecer o nome. Hein? Marela, de novo. Vem. É. Ô, Marela. Marela, agora me diga uma coisa. Essa é uma das ruas principais da João XXIII. Está parado o trânsito. Os caras estão só fazendo zoada. O pessoal está numa boa. É uma movimentação pacífica. Na verdade, é essa. Essa era uma movimentação pacífica, mas que está causando algum transtorno, porque o pessoal, a rua é bem estreita, né? Então, foi fácil aqui em Terditar. O pessoal que está subindo ou que vem lá da Via Costeira, aqui em direção à cidade, acaba voltando. Então, já aconteceu inúmeras vezes. Muitos carros estão voltando. Quando vem a manifestação, tem muita gente na rua. E o detalhe é que falta água não só aqui na João XXIII. Na verdade, está faltando água em várias ruas. Aqui no bairro de Manoísio, o pessoal está bem revoltado, como vocês podem ver. Aqui, Marela. Ei? Olha o sofá. Usaram o sofá. Está usando aí. A gente mostrou aí o sofá e o que mais colocaram. Não tocaram fogo, não, né? É só colocar o sofá, colocar o quê? Os baldes, colocar os galhos. Mostra para nós, Mirela, o que é que eles interditaram com o quê? Não consigo lhe escutar direito, porque o barulho está muito alto. Mas o pessoal utilizou material como sofás velhos, colchões, pedaços de árvore, né? De mata aqui próximo ao local. E dizem que só saindo aqui, viu? Quando esse problema for resolvido, o pessoal disse que não aguenta mais já tanto tempo sem água. Estavam pegando água com alguns moradores, né? Que fizeram uma reserva de uma parte aqui, da parte de Manoísio, que ainda chegava água. Mas essa reserva acabou. O pessoal está completamente sem água. Obrigado, Mirela. Obrigado. Agora, interessante. Sete dias que não tem água. Eu não entendo por que que a gente paga trinta dias. Ô, Dinho, Brito! Por que que nós pagamos trinta dias de água se nós só temos quinze dias? Isso deveria... Não poderia ter isso na Constituição, não? Como é que vem água dia sim, dia não, e a gente paga trinta dias que só tem quinze? Por que que a gente não só paga quinze dias? Hein? Eu acho um absurdo o negócio. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Que é. O povo pobre paga trinta dias de água. E o detalhe. Falta água vinte dias, mas o papel vem pra você pagar. Agora não pague não pra ver se não corta. É? Pague não pra ver se não corta. Aí depois você desce o caceta e os caras ligam pra cá. É? Quer botar papinha na boca do neguinho, na boca do povo? Quer botar papinha? Não tem como. Não tem como. Paga o papel. Trinta dias. Ah, tá com sete dias que não vem. E mesmo que se venha, normalmente, dia sim, dia não. Dia sim, dia não, num mês. São quinze, cara. Então a gente só pode, só tem que pagar quinze dias de água. Incrível. Incrível. Ei, Brasil, rechipado. Terminou no início da noite de ontem a rebelião dos pavilhões 1 e 4 da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. O motim teve início pela manhã, nove horas, nove e meia. Após a direção do presídio, descobriu um túnel e suspender as visitas íntimas. Eles fizeram aí quebradeira de cadeados, tocaram fogo pra que a polícia não entrasse no pavilhão 4. E exigiam a saída da diretora de Alcaçuz, de Noracimas, que disse Estou a serviço do governo. Vamos me botar, ouro? Agora sempre vou ficar aqui e vou botar a moral desse negócio. Coloca no ar. A movimentação no presídio Alcaçuz começou por volta das oito horas da manhã desta quarta-feira. O momento era de muita tensão. A todo instante, os agentes penitenciários conversavam, tentando ver a melhor maneira de resolver o problema. Nós reforçamos todas as guaritas existentes hoje em Alcaçuz, além de termos um efetivo extra também aguardando pra qualquer movimentação que seja necessária. A nossa função é justamente manter a guarda externa desse presídio pra que não haja nenhum tipo de fuga dele. A movimentação começou depois que a direção do presídio suspendeu as visitas nos pavilhões 1 e 4. Isso porque os agentes penitenciários descobriram dois túneis feitos pelos detentos. Uma fuga estava programada. O helicóptero da polícia militar sobrevoou o local. Com a demora nas negociações, equipes do BP Choque foram acionadas. Por volta das três horas da tarde, os agentes penitenciários conseguiram controlar o pavilhão 4. Os detentos ainda atearam fogo em colchões. Uma equipe do corpo de bombeiros foi chamada. Ontem encontramos no pavilhão 4. À tarde tivemos as informações do pavilhão 1. Foi encontrado o túnel. E hoje, como havia a visita ainda, foi suspensa para que a gente reforçasse lá o túnel que eles mesmos abriram. Até o fim da tarde, o pavilhão 1 ainda estava no controle dos detentos. Os presos quebraram portões e cadeados. Tinha fogo ainda quando a gente chegou, que foi acionado pelo pilotão de choque. Tinha bastante fumaça. E só com a presença do bombeiro que os mesmos podiam adentrar. Que tipo de coisa eles botaram fogo? Colchões. Só colchões que eles atearam fogo. No fim da tarde, as negociações continuaram. Uma equipe do BP Choque e representantes dos direitos humanos ainda conseguiram se aproximar do pavilhão 1, onde os presos insistiam em permanecer com a manifestação. Foram momentos de muito cuidado e atenção. Os detentos gritavam a todo instante, pedindo melhorias na infraestrutura do presídio e a volta das visitas íntimas. Mas, no início da noite, o problema foi resolvido. Depois de 10 horas de negociações, o tumulto foi controlado. De acordo com a diretora do presídio, de Noracimas, os detentos prometeram acabar com o movimento. Ela disse ainda que o pavilhão 4 foi o mais prejudicado com a manifestação. O dano foi total. Vai ter que reformar o pavilhão todinho. As grades, as paredes, foi todo danificado. Como o pavilhão 4 ficou mais danificado, dos 200 presos, 66 foram transferidos para outros presídios, como a cadeia pública de Natal, o CDP de Candelária e o pavilhão 5 de Alcaçuz. O pavilhão 1 vai ficar aí, porque não houve muita destruição no pavilhão 1. Eles arrancaram as grades, atearam fogo só no rol, nas celas não. E nós vamos fazer a reforma já a partir de amanhã. O secretário me ligou. A partir de amanhã já vai começar a reforma do 4. Aí o que vamos fazer? Colocar o pessoal do 1 para o 4 e fazer a reforma do 1. Não, Denora, ao contrário. Colocar o pessoal do 4, que foi completamente destruído para o 1, para fazer a reforma do 4, Denora. Tu está tão aí com a cabeça... Não dormiu. Não dormiu com esse negócio todo. Não tem quem durma, né, Denora. Não errei aqui para dormir, não errei para trabalhar. Agora vai fazer o seguinte, Denora. Ao contrário. Pega o pessoal do 4, joga para o 1 para fazer a reforma do 4. Agora aproveita, faça... Usem aquele material que eu sempre dedico aqui há 4 anos e ninguém me atende. Eu não sei porquê, cara. Ninguém me atende. Bota uma enxapa de ferro no meio das paredes, no solo. Bota uma enxapa de ferro, depois cobre de concreto. Não. Essa é cimento com cuspe. Não resolve. Areia com cuspe. Não resolve. Chapa de ferro. Eu quero ver os caras fugirem. Pô, custa, gasta dinheiro com tanta coisa. Essa semana nós mostramos aqui no Planalto uma obra que entregaram lá. O prefeito entregou. Uma obra de 220 mil reais. O que foi a obra? Era uma obra mesmo. Obraram legal. Obraram. Um buraco e um bocado de pedra dentro. Uma obra. 220 mil. É 200 mil conto de ferro. É mais. É uma geira. Eu queria ver ter mais fuga. Mas não fazem, não. Por quê? Porque se fizer isso aí e não foge mais ninguém aí, tem que mostrar trabalho, né? Tem que mostrar trabalho, né? É igual o cabaio Mossoró. Jota Nobre e Zé Antônio diziam assim. Jota Nobre jogava um... Zé Antônio jogava um lixo na rua, dentro do carro da reportagem, um papel. Aí Jota Nobre disse, rapaz, não faça isso não, suja a cidade não. Aí o negro Zé Antônio dizia, rapaz, mas se eu não sujar, os garis não têm trabalho. É o fim de uma mãe. Como é que os garis vão trabalhar lá? Não faça isso. Seja educado. Lixo no lixo. Deixa eu falar aqui agora que você vai...